No jogo da Inglaterra, o Neil Cassio já vinha me monitorando, já tinha contatos da pessoa que morava na Inglaterra, um brasileiro. Foi um bloqueio que o sul-americano não tinha espaço no futebol inglês. Por quê? Porque o inglês preservava muito o pessoal do Reino Unido, Escócia, Irlanda, país de Gales. E aí acontecia que não ia sul-americano para o futebol inglês. Antes de mim, quando eu cheguei lá, tinha apenas dois, que eram o Ardiles, no Tottenham, o Ardiles e o Vidias, que eram jogadores argentinos que estavam no futebol inglês. E eu, como brasileiro, fui o primeiro.